E finalmente eu posso trazer para vocês excelentes notícias a respeito da Isacetep, que é a transmissão paulista, porque ela acabou de anunciar que vai pagar dividendos em forma de JCP para os acionistas, através desse aviso aos acionistas aqui que a empresa acabou de divulgar, hoje, dia 21 de dezembro. E é claro que eu vou trazer para vocês uma análise aqui no canal também, não só os dividendos, e é por isso que eu convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like nesse vídeo para eu entender que conteúdos como esse são relevantes e continue trazendo outros, lembrando de ligar o sino de notificações para justamente receber esses vídeos que servem de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores. Então, bora para o vídeo. E eu vou começar o vídeo justamente tentando explicar para vocês algumas questões que vocês têm trazido nos comentários para mim dos vídeos aqui do canal, como por exemplo, como saber que a empresa vai pagar dividendos, porque muitas vezes, vindo no site de relações com os investidores, como no caso aqui da Isacetep, através de isacetep.com.br barra RII, e vier aqui em informações financeiras e depois remuneração aos acionistas, nessa página rolando um pouco para baixo, vocês vão ver o estatuto social referente ao pagamento dos dividendos, o histórico de distribuição dos proventos, inclusive considerando o payout regulatório, mas ao consultar o resumo anual de distribuição de proventos da companhia, olhando aqui em exercício social base, justamente para descobrir qual é o ano em que a empresa está pagando os dividendos, pelo menos na sua referência, ou seja, no ano de 2022, como vocês podem ver, a empresa ainda não atualizou. Mas, para ter o mesmo acesso que eu tenho aqui, basta vir em divulgação ao mercado e na sequência, comunicados e fatos relevantes. Aqui, vocês vão selecionar avisos, porque o tipo de documento utilizado pela companhia são os avisos aos acionistas. E aí, vocês vão encontrar aqui, publicado hoje, dia 21 de dezembro, esse aviso aos acionistas, que é o pagamento do juros sobre capital próprio. E abrindo esse documento, olhando aqui ao pagamento do JCP, vamos identificar algumas coisas importantes. É claro que você deve estar ansioso para saber o pagamento real que você vai receber, mas é importante entender a referência desse pagamento, porque como eu mostrei para vocês agora há pouco, e já mostrei para vocês em outros vídeos aqui do canal, esse é o único pagamento que a empresa está fazendo no ano de 2022. Mas calma lá, isso não quer dizer que é o único pagamento que a empresa vai fazer para o exercício social do ano de 2022. Porque notem o seguinte, de acordo com o Estatuto Social da companhia, em reunião do Conselho de Administração, foi realizada hoje, dia 21, a empresa vai pagar no dia 11 de abril de 2023, JCP de R$ 700 milhões, referente a R$ 1,06 por ação, tanto ordinária quanto preferencial também. E esse parágrafo aqui é muito importante, porque a companhia está destacando que esse JCP vai ser com base no lucro registrado nas demonstrações financeiras do dia 31 de dezembro de 2022, e eles vão ser imputados como os dividendos obrigatórios da companhia referentes ao exercício do ano de 2022. Mas aí, se voltarmos aqui no site de Relações com os Investidores, vamos ver que a companhia destaca que no seu Estatuto Social ela vai pagar o que for maior, R$ 359 milhões, ou 25% do seu lucro líquido do exercício IFRS. No entanto, a companhia ainda não divulgou o quarto trimestre do ano de 2022. Como que ela poderia informar que ela está fazendo esse pagamento referente ao dia 31 de dezembro, se a gente sequer chegou nesse dia? E a questão é que é justamente um adiantamento de pagamento de dividendos com base naquilo que ela já vê possibilidade de ter apurado de lucro líquido para o ano de 2022. Então, se conferirmos quanto que a empresa teve de lucro líquido apurado no ano de 2022, vamos ver que ela conseguiu pouco mais de R$ 1,7 bilhão até o terceiro trimestre. No entanto, se a gente pegar esse valor de R$ 1,7 bilhão e dividir por 3, vamos chegar a R$ 566 milhões como uma média de pagamentos trimestrais. Então, fazendo uma conta muito simples, de mera aproximação, se a gente multiplicar isso por 4, vamos ver que a companhia poderá gerar, com base na sua média, deste ano de 2022, um lucro líquido de aproximadamente R$ 2,2 bilhões. E se pegarmos, então, esses R$ 700 milhões e dividirmos por 2,26, vamos chegar a quase 31% de payout da companhia. No entanto, observando ainda a política da companhia, ela vai pagar 75% do lucro líquido caso a dívida da empresa possua um múltiplo de até 3 vezes, dividindo a dívida líquida pelo ebítida da companhia. E se viermos nos resultados da empresa para relembrarmos qual é o endividamento da Isacetep, podemos ver que a dívida líquida dividida pelo ebítida acumulada da companhia é de 3,11 vezes, então 0,11 acima do limite de 3 vezes múltiplo para receber os 75% de payout. Mas em contrapartida, esse pagamento que a empresa está fazendo está gerando pouco mais de 25%, então ela não está pagando o mínimo, mas também não está pagando 75%, abrindo espaço para a gente imaginar que a empresa pode sim fazer um novo pagamento. Como por exemplo, no ano de 2021, a empresa fez dois pagamentos de dividendos, sendo um em fevereiro e outro em março. Claro, isso aqui são suposições baseado no lucro da companhia, na possibilidade de geração de mais receita que a empresa pode ter e na possibilidade também dos recentes pagamentos das dívidas dela faça com que o apurado do quarto trimestre do ano de 2022 e consequente resultado do exercício social do ano de 2022 apresente um múltiplo de endividamento de 3 vezes múltiplo ou abaixo. E tendo explicado isso, trago aqui para vocês o quadro resumo justamente para facilitar a visualização das datas, rentabilidades e pagamentos também. Então, considerando as ações TRPL3 cotada R$28,62 e TRPL4 cotada R$22,50, que é a cotação que eu estou utilizando nesse vídeo, e o pagamento de pouco mais de R$1,06, já retirado aqui os 15% do imposto de renda retido na fonte do JCP. Então, vamos ter aqui uma rentabilidade líquida de 2,68% para TRPL3 e 3,41% para TRPL4. A data com vai ser no dia 26 do 12 de 2022, ou seja, agora no mês de dezembro, você pode comprar qualquer dia até o dia 26. Só não pode deixar para comprar no próximo dia útil porque as ações vão ser negociadas em direitos, e assim não vai receber esse pagamento que está agendado para acontecer no dia 11 de abril de 2023. E desse modo, eu fiz essa explicação antes de trazer para vocês o quadro resumo para que a nossa comunidade possa avaliar o resultado da Isacetep em relação a esse pagamento que pode ser olhado com bons olhos se ela fizer novos pagamentos conforme a expectativa do mercado que ela faça pelo menos mais um pagamento referente ao exercício do ano de 2022. Caso contrário, esse pagamento aqui vai ser um pagamento baixo unitariamente, ele parece alto, mas quando observamos que esse aqui é o único pagamento que a empresa está fazendo para o exercício social do ano de 2022, aí ele é baixo, porque a empresa não vai ter pagado nem 6% referente ao ano de 2022. E é claro, deixe nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito disso. E para trazer para vocês aqui uma simulação de investimento, considerando o preço médio de R$ 22,50 para a TRPL4, se você tivesse investido R$ 3.000, teria então 133 ações e uma renda passiva com este pagamento de R$ 120,10. Se tivesse investido R$ 10.000, teria 444 ações e uma renda passiva de R$ 400,95. E se tivesse investido R$ 20.000, teria então 888 ações, gerando uma renda passiva apenas com esse pagamento de R$ 801,90. Vale lembrar que atualmente as ações TRPL4 estão desvalorizando 8,25% nos últimos 12 meses, PL de 5,53, lembrando que o PL é o valor de mercado dividido pelos lucros e assim gera esse múltiplo aqui que indica que a empresa consegue gerar o seu valor de mercado em pouco mais de 5 anos e meio. Já no PVP, a empresa está 7% mais barata do que seu valor patrimonial. E o dividend yield muito baixo, de apenas 0,79%, justamente pelas razões que eu acabei de explicar nesse vídeo. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E para ajudar vocês a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, eu trago aqui o quadro caçando as simetrias favoráveis para a gente comparar os preços atuais versus o LPA, que é o lucro dividido pelo número de ações em circulação. Então, nesse sentido, podemos ver que não existe uma simetria favorável nesse momento porque o LPA está muito abaixo das cotações atuais. Em contrapartida, na mesma avaliação, só que utilizando o valor patrimonial por ação, podemos ver que existe sim uma simetria favorável, embora seja pequena, mas as cotações, elas estão abaixo do VPA, indicando que na comparação com esse indicador, as ações estão baratas nesse momento. E só para que vocês tenham uma ideia, de acordo com o indicador do VPA, as cotações de TRPL4 poderiam estar por volta dos R$ 24. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da ISA CETEP, ou seja, a Transmissão Paulista. Lembrando que ao compartilhar suas opiniões e experiências também, elas podem ajudar outras das pessoas que estão pensando em investir também. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.